MÚSICA 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. com a grossa e a casa também então você vai lacrindo depois de ser um sorriso você sabe o que você não consegue fazer a sua vida? quando você consegue fazer a sua vida pois você não consegue fazer um pequeno então você resolveu Bellevue você pode tomar a sua vida você pode fazer uma alimentação Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos ver se, vamos aproveitar esta pancada para a gente, então vamos colocar a carne, vamos aqui Vinha prática da café de assustadora, de garra, pessoal vamos mostrar aqui a porta de garra e vamos ver chute Então a máquina vai usar a來了 e bixco fuera, pouco mais a stinksa, e bixco tá glaçando no bixco, deus deus, e deixa eu fazer uma mensagem, e coloca a mesma coisa, e deixa eu fazer uma mensagem, e é um bixco tá, e que deixa eu usar a mensagem, e pode fazer uma mensagem, e fica muito 손zinha, e como você sabe, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. vamos ao passo a passo, vamos pôr a passo e vamos pôr a passo depois vamos pôr a passo a passo vamos pôr a passo a passo Agora vamos nos e lhe dar a chave, porque as pessoas são mais negras, mas vamos nos e dar uma coisa que como eu vou fazer, um assar as pessoas que fossem mais brilhantes e depois você дуже bostos, mais você dá para ver que eles precisam dizer que aqui é um bucho mas aqui está tudo no tonto, por que estamos colocando esse bicho aqui? Eu preciso de essa duração para você. Aqui eu vou choquem para você. Quando eu fiz isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso e tudo bem. Eu estou fazendo isso para beber minutos... Não é uma coisa mais fácil... Mas tenho que ir fazer o meu corpo. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí 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 . A esposa lágrima. o 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 Fui, ele dá cuidado para o que a gente vai xama. Fui, eu vou ficar assim. Devemos fazer um pouco mais queco. Fui. 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 Fui, fiz. Fui. Fui, vou ficar assim. Vamos fazer outro queco. Fui, vamos fazer vídeos sobre a gente. Vamos ver. Vamos fazer esse vídeo. Vamos tentar fazer um pouco mais bem noствinho. Vamos ver antes. Vamos ver que o que bonito é para. Vamos ver. Vamos ver. Eu não tenho nada mais de novo... Não tem nada mais de novo... Eu vou fazer isso aí... Você pode deixar de novo a vermelho... Para vermelho... Eu vou falar... Eu vou dizer que é bom... Essa é uma coisa melhor... Porque eu vou mostrar agora... Eu vou fazer isso... Eu vou mostrar agora... Eu posso dizer que é um bom... Então, vamos lá, vamos lá. Agora podemos tirar aopersa do cachorro do cachorro E aí Como você pode deixar ver o cachorro E aí Quando colocamos os cachorros Aqui nos três foram E depois os pedimos Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. E aí, mma, está, 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 está E aí, aí, a minha irmã toda vez em Itas Gemma e André dead tem — E aí, está aqui está, a segunda vez em de mim, está aqui está. Ele tem que verão? Ele tem que verão. Ele tem que verão. Ele tem que verão? Estão bem. Isso. E agora, a segunda vez em Itá-deque, a segunda vez em Itá-deque de Yesus podem filmar, e aí, vocês tem que verão. mas... não é conhecida... é o que eu não entreguei... é o que você está fazendo... lhe disse, você não está fazendo as coisas sobre as coisas... eu não tenho que fazer as coisas... meu barco eu não posso mostrar... as coisas são quatro, então vim, nós tis poucas. nós vamos começar... Então, você está bem? Você está bem? Está bem? Muito bom! Se você já assiste o vídeo aqui, se inscreva no canal e se inscreva no canal! E se inscreva no canal e se inscreva no canal! E se inscreva no canal! Então, vamos fazer uma próxima! Vamos fazer isso aqui! Vamos ver a próxima próxima! Vamos ver o vídeo aqui! Muito bom, muito bom.